Ah, sejam muito bem-vindos ao canal Flávio Muniz. É uma alegria imensa tê-los aqui hoje. Vamos falar do assunto do momento. Vamos falar do cupom de 50 reais do Paypal que muita gente sacou e também muita gente não conseguiram sacar. Então, vamos falar sobre isso hoje. É o assunto da nossa live. Mas, antes de mais nada, eu quero saber se você está me ouvindo bem, se você está aí na live, chegou na live agora, de que lugar do Brasil você é. Eu vou deixar uma enquete aqui perguntando. Você participou da live de ontem? Nós vamos falar. Eu quero saber se vocês conseguiram sacar o cupom do Paypal, se vocês não conseguiram. Boa noite a todos. Vou saudar a todos. Coloquem aí no chat de que lugar do Brasil vocês são, porque hoje nós vamos falar de renda extra, nós vamos falar dos aplicativos que estão pagando. Então, deixa eu colocar, subir a enquete. Participei. Não. Não. Só entrei hoje. Então, é o seguinte, pessoal. Acabei de subir aí uma enquete e eu vou dar um salve para todo mundo que comentar aí no chat. E o nosso objetivo hoje é chegarmos a 200 likes. Vocês me ajudam? Vocês me ajudam a chegar a 200 likes? Vou ficar muito, 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 muito feliz se vocês me ajudarem a chegar a 200 likes, porque nós vamos falar aqui do cupom do Paypal. Quem conseguiu, quem conseguiu, através da promoção do Paypal, ganhar os 50 reais? Você conseguiu? Então, comenta aí embaixo. Eu vou dar um salve para todo mundo. Só vamos esperar a galera chegar, tá certo? Para que todos nós possamos interagir juntos. E aí, eu vou falar para vocês que eu vou soltar um cupom daqui a pouquinho para vocês. Daqui a pouquinho. Só vou esperar a galera chegar. Essa live vai ser bem rapidinha. Então, é o seguinte, pessoal. Eu quero saber de vocês se alguém aqui já conseguiu resgatar no Paypal. Se não conseguiu. E, por favor, me diga aqui embaixo, me diga aqui embaixo, como vocês, da onde vocês falam, é claro, e aonde vocês vão participar. Aonde vocês vão passar o Natal, o ano novo, tá certo? Quero muito saber. Quero muito de todos vocês. Então, vamos lá. Deixa eu começar a dar um salve para a galera. Nós temos 35 likes, 68 pessoas aí chegando, 71. Vamos tentar chegar aos 100 likes primeiro? Vamos tentar chegar aos 100 likes. Então, vamos lá. Vamos ver quem está participando. E eu vou mandar um cupom novo para vocês e vou explicar que temos agora a nova promoção do Paypal. Olha lá, pessoal. 34% participaram da live ontem e 67% entraram hoje. Então, público novo. Então, vamos lá. Olha só, eu vou dar um salve para todo mundo que está comentando aqui. Então, vamos lá. Vamos começar agora um salve. Um salve querido. Olha aqui, olha. só queridos amigos hoje aqui. E quem já está chegando aí, por favor, esmaga o dedo no like assim, ó. Esmaga o dedo no like, porque a live só está começando, tá bom, pessoal? Esmaga o dedo no like. A nossa meta de hoje, olha só, um super beijo, um super beijo para minha querida amiga, para minha querida amiga e professora Sara Braga e para a mamãe dela, para a dona Conceição, que está fazendo polvilho frito. Por favor, mande recebidos para mim, mande recebidos que eu nunca comi polvilho frito na vida e é o meu maior sonho. Eu quero mandar um salve para o Diego Correia, para a Pathy Silva de Lins, São Paulo, para a Kaká de Caeté, Minas Gerais. Olha, quem conseguiu na promoção do Paypal, não tem problema, eu vou disponibilizar um cupom daqui a pouco, tá certo? Olha o Júnior, ele fala do Ceará, Júnior. O meu amigo Leonardo é de Brodowski, no interior de São Paulo. Nós temos aqui o canal da Mari Silva, que é de Suzano. Nós temos o Everton, de São Manuel. Enfim, muita gente. Meu amigo Marcos Pilo, meu amigo Marcos Pilo, está em todas as lives, meu querido amigo, tudo bem? Um salve para o meu amigo Rafael Souza. Sintam-se todos abraçados. O Alberto, de Araxá, Minas Gerais. Olha só, galera, que legal, que legal. Então é o seguinte, pessoal, não arredem o pé daí, que eu vou mostrar para vocês o novo cupom. O Paypal disponibilizou um novo cupom para quem tem interesse em ganhar R$50,00 de graça no Paypal. Ou seja, quem tem interesse de ganhar, esmaga o dedo no like e fica aqui na live comigo. Não vá embora, porque vamos disponibilizar um novo cupom. E é o seguinte, pessoal, eu vou disponibilizar um cupom. Ainda dá para ganhar sim. O meu amigo Bruno, meu amigo Bruno, acabou de perguntar se dá para ganhar. Ainda dá para ganhar? Tem sim. Ainda dá para ganhar? Ó, foi a pergunta do Bruno. Mas o que eu peço para vocês? Fiquem aqui na live, porque eu estou aqui com o contato da minha produção, que vai disponibilizar um novo cupom. A maioria das pessoas, elas constavam como não elegíveis. A Fabiane Arruda, de Cuiabá, Mato Grosso, que saudades de Cuiabá. Que saudades de Cuiabá. Então, todo mundo que está aqui hoje vai ganhar R$50,00, vai ganhar um cupom. E aí, pessoal, o cupom do Paypal, ele voltou. Ele voltou. Então, todo mundo tem que ficar aqui até o final da live, que eu vou disponibilizar em algum momento dessa live. Então, tenham paciência, fiquem comigo. Agora, aqui em São Paulo, onde eu estou, são 18 horas e 22 minutos. Então, aí onde você está no Brasil, no mundo, qual é o fuso horário daí? Qual é a hora daí? Então, aqui, olha a fábrica da Anitta. Abri minha conta, mas nunca ganhei nada. Mas não é só abrir a conta, tá certo? Você tem que abrir a conta e você tem que ter o cupom de R$50,00 que o Paypal disponibilizou para todos nós. É isso que você tem que ter. Porque só abrir a conta não basta, tá certo? E eu não posso deixar de dizer para vocês sobre o seguinte. Olha o que eu quero contar para vocês. Eu preciso compartilhar com vocês o seguinte. Olha a Karina Grutieres. Karina, seja bem-vinda. Olha a Alexandra Cruz da Bahia. Seja bem-vinda. Somos 85 pessoas agora, pessoal. Agradeço demais a presença de cada um de vocês. Então, olha a Lucicleia de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia também, certo? Então, pessoal, temos agora 82 pessoas online. Eu gostaria de chegarmos aos 100 likes como meta inicial. Então, peço para você esmagar o dedo no like. Esmaga o dedo no like. Vamos chegar a 100 primeiro, enquanto a galera está chegando? Então, olha a pergunta da Adriana. Quem tem conta do Paypal, pode ganhar? Pode sim. Na verdade, todo mundo que quer os R$50,00 de cupom, precisa ter conta. Olha o Santi. Olha o Santi Barbosa, de Portugal. Santi, Portugal está, pelo menos a parte futebolística, parece que o nosso querido míster Jorge Jesus entrou com as nádegas e o time dele, o Benfica, entrou com o pé, né? E o Jorge Jesus não é mais treinador do Benfica. Meu amigo Santi Barbosa, para qual time você torce aí em Portugal? Em Portugal, eu sou o Sporting, eu sou o Sporting, o alve verde de Portugal, time do meu querido Mr. Abel Ferreira. Então, é o seguinte, é o seguinte, eu passo o código SIM, olha só, tem aqui o nosso amigo Phoenix Clips, que com certeza não ficou até o final da live, porque todo mundo que estava na live ontem ganhou o cupom, ganhou. Então, não seja leviano, porque todos ganharam cupom, certo? Então, é o seguinte, olha, ele é dragão até a morte, então você está feliz, né, meu amigo, com a saída do Jorge Jesus, não é isso? Olha aqui, olha aqui, Milena Pereira, meu marido ganhou, olha só, meu marido ganhou ontem o 50 do Paypal, ele pode se cadastrar de novo? Pode, ele pode, com outra conta. Faça uma conta com o seu nome, Milene, e diga, por favor, de que lugar do Brasil você é. E pessoal, todo mundo que caiu de paraquedas aí, eu peço a gentileza que se inscreva no canal, tá certo? Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Ariane, Ariane perguntou, e o cupom de 50 que foi retirado? Vai ser devolvido a todos? Aí, nossa querida Ariane, ela falou, fez uma pergunta muito importante, que eu vou responder agora. Essa pergunta tem que ser respondida agora, por quê? O que que acontece, pessoal? O Procon, todo mundo conhece o Procon, certo? O Procon de São Paulo, o Procon de São Paulo notificou o Paypal. Ou seja, o Procon de São Paulo notificou o Paypal. Então, o Paypal, segundo matéria do Tecnoblog, devolve o cupom removido de 50 reais, ao ser notificado pelo Procon. Então, prestem atenção. Prestem muita atenção. Quem quer ganhar um cupom de 50 reais, como essa galera aqui, deixa eu mostrar pra vocês, porque aqui no canal Flávio Muniz, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. A gente não mostra o pau, porque o pau não significa nada. A gente tem que mostrar a cobra morta. Olha só, pessoal, olha essa galera aqui, que ganhou 50 reais, ganhou e já gastou. Ganhou e já gastou. Muita gente ganhando, muita gente gastando, mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje são essas pessoas que estão tendo resultados maiores do que 50 reais, que sacaram 2 mil, 3 mil, 3 mil reais, com as dicas aqui do canal Flávio Muniz. Então, se é o objetivo de vocês, a única coisa que eu peço pra vocês, com muito respeito, com muito carinho, é o seguinte. A única coisa que eu peço é que vocês me ajudem a chegar nos 150 likes. E quem caiu de paraquedas, escreve aqui no chat, escreve aqui no chat, caí de paraquedas aqui no canal. E aí já se inscreve no canal. Caí de paraquedas e se inscreve no canal, tá bom? Porque aí eu vou saber que vocês são novos. Então, a pergunta do Diego Correia é o seguinte. Primeiro eu quero saber uma coisa, vamos lá. Primeira coisa, quem caiu de paraquedas, escreve aí no chat. Caí de paraquedas e já se inscreve no canal. Quem dos 98, das 100 pessoas que estão assistindo aqui, essa live do Paypal, tá certo? Ó, eu já sou o seu seguidor faz tempo, meu amigo Santi Barbosa de Portugal. Meu amigo, eu em breve estarei aí em Portugal, é meu sonho. É um sonho de vida conhecer aí Portugal. Então, muito obrigado. Olha só quem caiu de paraquedas. Eu vou falar cada nome que caiu de paraquedas. Eu já tô vendo os likes crescendo e agradeço vocês demais por isso. Então, olha quem caiu de paraquedas e já se inscreveu no canal. Francisco Soares, a Karina Gutierrez, o... Entrou na live agora, o Mão no Play, já é inscrito. O Rodrigo, o Rodrigo Wesley, também já é inscrito. O Marcos Pilo caiu de paraquedas, mas já é inscrito no meu canal há muito tempo. A Maria Thierry Silva caiu de paraquedas. O Stark 15 caiu de paraquedas. O Negativo e Leonardo caiu de paraquedas e já se inscreveu. O canal Mari Silva também já é inscrito há muito tempo. A Josi, o Arthur, o Luiz Adão também caiu de paraquedas. O Fábio Maia caiu de paraquedas. A Simplesmente Comel Coelho também já é inscrita do canal e eu agradeço muito. Francisco Vitor também já é inscrita do canal. Então, sejam muito, 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 muito bem-vindos. Quem já ganhou dinheiro no Paypal, escreve aqui embaixo, como a Milena Pereira. O marido dela já ganhou 50 reais na live que eu fiz ontem. E ela quer se cadastrar de novo para ganhar. Então, vai dar certo, tá bom? Agora, a única coisa que eu peço para todos vocês é paciência. Porque eu estou aqui, eu estou aqui com esse fone branco que vocês estão vendo porque eu estou em contato com a equipe do canal Flávio Muniz que vai me enviar um novo cupom. Então, olha só, mais uma prova de pagamento que é do Easy Shopping. O Easy Shopping estava na live ontem. Inclusive, ele ganhou 50 reais do Paypal na live de ontem. Então, todos vocês que querem ganhar um cupom de 50 reais do Paypal, que querem ganhar dinheiro na internet, que querem renda extra para começar o ano novo com o pé direito, esmaguem o dedo no like aí. Peço para vocês, a única coisa que eu peço, esmaguem o dedo no like. E quem caiu de paraquedas, caiu de paraquedas aqui. Quem chegou pela primeira vez aqui no canal, não conhecia o canal Flávio Muniz, se inscreve no canal. Somos 106 assistindo agora. E eu gostaria que nós chegássemos a 150 likes para que daqui a pouquinho a minha equipe vai me mandar o cupom. E eu vou mostrar para vocês como essa galera aqui, que está comentando aqui embaixo no chat, e essa galera aqui, melhor canal da internet, saquei 2 mil reais ontem. Isso é um depoimento. Olha aqui, pessoal, outro depoimento aqui, fantástico, da galera que sacou. Olha, 50 reais para gastar como eu quiser. Valeu, Fly. Outro depoimento de uma pessoa que já sacou os 50 reais. Meu amigo Paulinho Quirino também já sacou os 50 reais. Então é o seguinte, pessoal. Quem caiu de paraquedas, comenta aí no chat. Caiu de paraquedas, é a primeira vez aqui no canal Flávio Muniz. E ao mesmo tempo, faça o seguinte. Ao mesmo tempo que você comentar, caiu de paraquedas, eu vou pedir para você que você esmague o dedo no like para a gente chegar a 150 likes. Temos agora 135. E que você, por gentileza, por gentileza, que você, meu amigo, que você se inscreva no canal. Caiu de paraquedas como o Matheus Ribeiro, como o Ismael Brás, como o Renan Oliveira, como a Isabel Cristina, caiu de paraquedas? Caiu de paraquedas? Então, você, por favor, se inscreva no canal Flávio Muniz. Se inscreva. Se inscreva. Por favor. Então, pessoal, olha o seguinte, caiu de paraquedas. Ó, Bruno, Bruno Games perguntando, vai dar para sacar os 50 reais? Meu amigo, eu não tentei sacar. O que eu fiz foi gastar, foi gastar no filme do Homem-Aranha. Eu assisti o Homem-Aranha sem volta para casa e gastei o meu cupom lá. Tá certo? Eu gastei o meu cupom comprando o ingresso do Homem-Aranha. Então, eu não tentei sacar. Eu simplesmente comprei. Olha quem acabou de chegar. Estava esperando por ele. Olha aqui o Easy Shopping falando, eu gastei com pizza no Rap. O Easy Shopping, ele pegou o cupom e esse Easy Shopping é um grande inscrito aqui do canal Flávio Muniz e eu quero mandar um abraço para ele e para toda a família dele, para o primo dele, que é o Edu, meu grande amigo Edu, que entende muito de criptomoedas, muito. Mas o mago das criptomoedas, o menino de ouro das criptomoedas, o Elon Musk brasileiro é o Daniel Santos, que acabou de chegar. Daniel, comenta embaixo, você já gastou o seu cupom do Paypal? Você já gastou? Porque todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. E quem caiu de paraquedas, quem está chegando aí agora, por gentileza, não vá embora. Não vá embora. Olha o meu amigo Marcos Pilo. Flávio, se não sacar o dinheiro, pode gastar como quiser. Meu amigo, tem uma lista gigante com o que você pode sacar. Eu gastei no ingresso.com. Eu gastei no ingresso.com. Certo? Agora, nós podemos gastar em comida no Rappi. Você tem que gastar no cupom. Talvez não dê para sacar, a galera está falando aí. Tá bom? Então, é o seguinte, eu só estou demorando um pouquinho para apresentar o cupom para vocês, porque eu estou aqui com esse ponto onde a equipe do canal Flávio Muniz está me mandando um novo cupom. o cupom sai sempre por volta das 18h45 horário do Brasil, horário de São Paulo, Brasília. Então, é o seguinte, olha, a Patrícia Cantora, todos precisamos, na verdade, sim, Anderson Almeida, teremos, sim, o cupom. Karina Gutiérrez, Karina, daqui a pouquinho, eu vou, daqui a pouquinho, eu vou liberar esse cupom. Olha quem disse aqui, o Easy Shopping, meu querido amigo, Easy Shopping, acaba de dizer, acaba de dizer, que, acaba de dizer, que também dá para gastar o cupom na Steam. Então, dá para gastar da forma que vocês quiserem. Olha só, no horário de Portugal, meu amigo Santi Barbosa de Portugal, um dia estarei aí em Lisboa, no Porto, vou assistir um jogo do Benfica, vou assistir um jogo do Porto com você, meu amigo, e comer aquelas iguarias, mas, por enquanto, só tenho dinheiro para ir até Abu Dhabi, no dia 6 de fevereiro, ver o maior campeão da América, o maior campeão do Brasil, ser bicampeão mundial, bicampeão mundial, tá certo? Então, um abraço a toda a torcida flamenguista, tá bom? Um abraço. Olha só, pessoal, vamos lá, quem caiu de paraquedas continua se inscrevendo no canal, somos 107 pessoas e 144 likes. Pessoal, dá para chegar nos 200 likes hoje? Quem chegou aí agora, por favor, esmaga o dedo no like, esmaga assim, esmaga o dedo no like, e aí, por favor, esmaga o dedo no like e comenta aqui embaixo, caí de paraquedas e já me inscrevi. Então, Deus abençoe todos nós, minha querida amiga Patrícia Cantora. Olha só, o Palmeiras, ele será bicampeão mundial, quem não tem mundial é o cheirinho, porque Copa Toyota não é mundial, a FIFA já disse, ok, ok, Quadrado Nascimento, que nome legal, Quadrado é o jogador da Colômbia, Quadrado Nascimento, está com a camisa do, está com a camisa do vice-campeão da América, está de parabéns, é o vice-campeão da América, ó, ó, eu adoro, eu adoro, venha sempre, Freguês tem sempre, ó, na verdade não, na verdade, a verdade é a seguinte, vamos lá, olha o Sandro, olha o Sandro, já bateu os 150, a Dani já atualizou, Dani querida, tudo bem? Ô Dani, já está com 160 likes, boa noite a minha amiga Valéria Azevedo, Valéria, tudo bem? Está falando da onde? O meu amigo Easy Shopping disse, nesse canal não tem cheirinho, o Flamengo não tem torcida, o Flamengo só tem quantidade, fonte, qual é a fonte? Montevideo, em Montevideo você provou isso, a torcida do Palmeiras em menor número lá, que delícia, isso aí galera, desculpem a todos, mas eu estou muito feliz, porque eu sou o tricampeão da América, e aqui no canal Flávio Muniz, a gente fala de futebol, a gente fala de criptomoedas, a gente fala de ganhar dinheiro, a gente fala de tudo, porque aqui esse canal não é meu, esse canal não é meu, esse canal é de vocês, então nós falamos, o maior do mundo, o maior do mundo, super trollê estava aí, super trollê estava aí, olha o Dani, Dani, Libertadores, eu sou tri, brasileirão, nem vou falar, e o xerim é o pi, nós está em outro patamar, ai que delícia, olha o Dani Matias, de Ananindeua no Pará, você sabia que eu dei uma palestra em Ananindeua, no shopping de Ananindeua, dentro do cinema, o Dani sabe, o Dani estava lá, então é o seguinte, então é o seguinte, olha só, olha só, prestem bem atenção, olha o Vitor dando informação errada, fake news, fake news, cupom disponibilizado pelo Paypal é apenas para algumas, nada disso, nada disso, comenta aqui embaixo, quem ganhou, quem conseguiu gastar os 50 reais, porque olha a matéria que eu estou mostrando aí atrás, Vitor, para mostrar para você, como não tem nada a ver com o que você está falando, como o que você está falando é uma grande fake news, Paypal devolve o cupom removido de 50 reais, a empresa foi notificada pelo Copom, pelo Procon, saiba como resgatar os seus créditos da Uber, do Rappi, então, quem, quem, quer ganhar 50 reais, ou quem, quer, os melhores aplicativos para ganhar dinheiro nesse final do ano, você, você, preste atenção, preste muita atenção, você quer ganhar renda extra nesse final de ano, então, eu vou falar uma coisa para você agora, tá bom? Agora, eu vou falar uma coisa para você, mas antes, eu preciso mandar um salve para o Pablo Santana, que caiu de paraquedas, para Kátia Martins, pessoal, quem não me conhecia, quem não conhecia o canal Flávio Muniz, o maior canal de renda extra do Brasil, vem aqui, vem aqui, quem, quem não conhecia o canal Flávio Muniz, inscreve aqui embaixo, inscreve aqui embaixo, caí de paraquedas, e já me inscrevi no canal, tá bom? Coloca aqui embaixo, por gentileza, caí de paraquedas, caí de paraquedas, e, ó, Corinthians é o melhor, disse o Samuel, Corinthians é o melhor, aqui a gente, aqui o canal é de vocês, todo mundo pode falar o que quiser, tá certo? Porque aqui o canal, quem faz esse canal, são vocês, tá certo? Então, vamos lá, vamos lá, prestem bem atenção, prestem muita atenção, meu amigo Ribamar, Ribamar, cara, só enrola, tá louco? Eu já expliquei para você, meu amigo, você está aí desde o começo, eu estou aguardando aqui a produção, a produção, tá certo? Me passar, por gentileza, o novo, o novo cupom, quem caiu de paraquedas, como a Eliane Rocha Rodrigues, por gentileza, por gentileza, se inscreva no canal, esmaga o dedo no like, sabe por quê? Porque quando nós chegarmos a 200 likes, 200 likes, eu não vou dar só um cupom, eu vou dar três formas de vocês ganharem dinheiro na internet, inclusive um pix, inclusive um pix, 178 likes, mais um pouquinho chegaremos aos 200 likes, tá certo? Tá certo? Então, é o seguinte, Vitor, Vitor Andrade, já falou muita besteira, o próximo flood no chat, o próximo fake news, eu vou ter que te passar dessa para uma melhor, tá bom? Então, é o seguinte, a matéria está aí, o PayPal devolveu o cupom para que nós possamos gastar. Então, quem chegou aqui agora, caiu de paraquedas, chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal Flávio Bonis, o maior canal de renda extra do Brasil, comenta aqui embaixo, caí de paraquedas, esmaga o dedo no like, são 187 likes, e eu vou começar a dar os cupons agora. São 188 likes, e aí, eu quero que você, aqui embaixo, quem caiu de paraquedas, aqui ó, bota fogo maior do que o Palmeiras, foi isso que eu ouvi produção, foi isso que eu ouvi produção, mil likes, mil likes, o Ribamar entrou na brincadeira, agora eu gostei. Luiz Ederson Evangelista, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo ao canal Flávio Bonis, é uma alegria ter você aqui, quem quer o Pix, se inscreve no canal, tá bom? Eu vou explicar o passo a passo, do Pix como vai ser. Primeira coisa, ó, Patrícia Cantora, tá comigo desde o começo, Matheus Ribeiro, quero Pix, Marcos Pilo da Bahia, meu grande amigo, tá em todas as lives, Célio Pereira, também está em todas as lives, também, então, é o seguinte, é o seguinte, Miguelito de Deus, meu amigo, Miguelito de Deus, caiu de paraquedas, chama no Pix, como eu posso ganhar esse Pix, então, é agora, é agora, chegamos, 202 likes, 202 likes, é agora, então, prestem atenção, vamos mudar aqui para o Instagram, Flávio Bonis, por quê? Qual é a, vou compartilhar o Instagram com vocês, compartilhar o Instagram com vocês, me sigam, por quê? Por quê? 40 mil seguidores, igual a Pix, igual a Pix, então, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, quem chegou aí agora, esmaga o dedo no like, que agora a gente vai passar dos 200, se chegar nos 250, eu vou soltar mais um aplicativo, tá certo? Vou soltar mais um, então, é o seguinte, vai funcionar da seguinte forma, vamos lá, vamos ao conteúdo agora, agradeço a todos que esperaram, vamos ao conteúdo, esse aqui é meu Instagram, arroba Fly Muniz, como que você vai fazer? Se você vier aqui, no Google, no oráculo, no Google, Pix Flávio Muniz, Pix Flávio Muniz, você vai ver esse vídeo aqui, esse vídeo aqui, então, prestem atenção, prestem muita atenção, hoje, hoje, às nove da noite, vai sair um novo vídeo, um novo vídeo, com uma forma de ganhar dinheiro, que vocês nunca viram antes, que é essa daqui, deixa eu mostrar para vocês, essa forma aqui, de ganhar dinheiro, olha só, inédito na internet, inédito, seja pago, para ouvir música, deixa eu ver se está passando para vocês, não está passando para vocês, então, deixa eu explicar antes para vocês, a questão do Pix, primeiro Pix, depois, vamos lá, vai funcionar da seguinte forma, pessoal, vai funcionar da seguinte forma, quando, eu chegar a 40 mil seguidores no Instagram, 40 mil seguidores no Instagram, eu vou dar um Pix, para quem, me seguir no Instagram, e para quem comentar, nessa foto aqui, nessa foto aqui, na foto de 200 mil, inscritos do canal, eu vim da live, do Flávio Moniz, eu estava assistindo a live, eu estava na live, tá bom, tem que me seguir, aqui no Instagram, e comentar, nessa foto, eu estava na live, porque quando eu chegar a 40 mil, e falta muito pouco, falta muito pouco, eu vou dar um Pix, um Pix, para quem comentar aí, então, claro, vai ser um Pix, não vai ser 300 milhões de Pix, vai ser um Pix, agora, olha só, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, olha só, o que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte, é o seguinte, todos estão aí, quem caiu de paraquedas aí, por favor, chegou agora no canal, não conhecia o canal, por favor, se inscreva no canal, para ter direito a todas as promoções, quem caiu de paraquedas, esmaga o dedo no like, porque eu quero, gostaria muito, que essa live chegasse a 250, se chegasse a 300 likes, melhor ainda, mas temos 213 likes, vamos tentar chegar, pelo menos, vamos tentar chegar, pelo menos, aos, aos, aos 250 likes, tá bom, tá bom, então, é isso aí, olha só, Easy Shopping, não vai ser sorteio, não vai ser sorteio, eu vou escolher, o melhor inscrito do canal, aquele que sempre participa, olha o Glebson Henrique, o Spó, melhor do Brasil, não de Pernambuco, casar, 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 essa tuba é muito boa, Spó, 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 é isso aí, meu amigo, seja muito bem-vindo, Caiane, caiu de paraquedas, Miguelito acabou de chegar, Rodrigo Goulart, Rodrigo Goulart, seja muito bem-vindo também, então vamos lá, já expliquei como é que vai funcionar o PIC, certo? Agora, o que eu não gostaria que vocês perdessem, de forma alguma, é o seguinte, deixa eu contar uma coisa para vocês, deixa eu contar uma coisa muito importante para vocês, quem caiu de paraquedas, quem chegou no canal agora, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, caí de paraquedas, e esmaga, esmaga, esmaga o dedo no like, olha a Patrícia, Patrícia, fazendo a janta, e assistindo o canal, Flávio Muniz, dá para sentir aqui, o cheiro gostoso da janta, você não me convidou para ir jantar aí, eu quero comer essa comida maravilhosa, bom apetite para você, saúde para você, e para toda a sua família, olha quem mais caiu de paraquedas, olha só o Easy Shopping, o que vai ter de janta, Patrícia, todo mundo quer saber, as delícias que a Patrícia está preparando, o Jones, olha, todo mundo que caiu de paraquedas, e está se inscrevendo no canal, eu vou falar, o Jones Henrique, o Jones Henrique, muito obrigado, muito obrigado, o Sandro Primo, olha só, o Marcelo, também é meu seguidor, há muito tempo, fico muito feliz, muito, muito feliz, caiu de paraquedas, e tomou o Red Bull, olha lá, então pessoal, olha quanta gente caindo de paraquedas, o Tomás Bernardo, que ganhou um troféu aí, olha que beleza, a Renata Oliveira, a Fernanda Lino, já é inscrita há muito tempo, olha que legal, o Miguelito falou que vai levar Coca-Cola no jantar, da nossa querida, da nossa querida, da nossa querida, quem mais, cadê, cadê, da Patrícia, da Patrícia Cantora, que está fazendo o jantar, então, vamos falar agora, do cupom, certo, do cupom do Paypal, perfeito, vamos lá, sem mais enrolação, sem mais enrolação, eu gostaria de contar, com a presença de todos vocês, gostaria muito mesmo, muito, de contar com a presença de todos vocês, nesse vídeo aqui, olha, que vai sair hoje, às 21 horas, aqui no canal Flávio Muniz, tá certo? Vai sair hoje, no canal Flávio Muniz, esse vídeo, maravilhoso, que é o vídeo, seja pago, para ouvir músicas do YouTube, eu deixei esse vídeo, pessoal, para os últimos dias do ano, porque era, é muito importante, que todos saibam, seja pago, para ouvir músicas no YouTube, não é ver vídeos, é ouvir músicas, e eu vou ensinar um método, para vocês, um passo a passo, de que, você vai ouvir uma música, você pode ganhar até, você pode até ganhar 10 reais, 10 músicas, mil reais, então, é o seguinte, preste atenção, preste muita atenção, você, que está vendo aqui, esse banner gigante, seja pago, para ouvir músicas do YouTube, seja pago, para ouvir músicas do YouTube, hoje, às 9 horas da noite, para todos vocês, que caíram de paraquedas, aqui no canal Flávio Muniz, quem caiu de paraquedas, no canal Flávio Muniz, vai apertar, o botão, inscrever, e vai ativar, todas as notificações, está certo, todo mundo, todo mundo, que chegou aqui agora, no canal Flávio Muniz, caiu de paraquedas, não conhecia o canal, o maior canal, de renda extras do Brasil, você simplesmente, vai, se inscrever no canal, olha aí a Pathy falando, todos são bem-vindos, para o jantar, a Pamela Rene, ela é de Manaus, a Victoria Silva, caiu de paraquedas, e acabou de se inscrever, no canal, é o seguinte, caiu de paraquedas, se inscreve no canal, liga o sininho, para você perder, às 9 horas, seja pago, para ouvir músicas do YouTube, é o vídeo de hoje, da terça-feira nobre, aqui do canal Flávio Muniz, e sem mais enrolação, sem mais enrolação, vamos para o cupom do Paypal, que eu já vou fechar a live agora, tá bom, infelizmente, eu gosto muito, ah, a Sandra queria o Pix, Sandra, o Pix é o seguinte, é muito mais fácil, do que a gente pensa, quem quer ganhar o Pix, quem quer ganhar o Pix, simplesmente, vai tomar, essa direção aqui, se você, quer ganhar o Pix, se você, não quer o Paypal, se você, veio aqui, no canal Flávio Muniz, e pensa, em receber, um Pix, você simplesmente, vai, chegar, meu amigo Santi, eu vou embora daqui a pouco, que eu vou jantar, também, na casa da minha amiga Sara, da minha amiga professora Sara, que estava aí, tá certo, então, daqui a pouco, eu já estou indo embora, mas, quem quer ganhar o Pix, vai no Google, vai digitar assim, no Google, Pix, Flávio Muniz, e vai ver, esse vídeo aqui, com a capa, verde e amarela, vai seguir, o passo a passo, o passo a passo, vai me seguir, no Instagram, e aí, você vai estar, na lista, para ganhar o Pix, tá certo, tá certo, sobre o Paypal, cupom do Paypal, vamos lá, eu vou clicar, no cupom do Paypal, e aí, eu vou colocar aqui, no primeiro link, da descrição, para que todos recebam aqui, o meu canal do Telegram, que só ontem, o meu canal do Telegram, ele ganhou, ele ganhou, 200 inscritos, então, quem quer ganhar, esse cupom do Paypal, que eu acabo de mostrar, eu vou clicar aqui, no meu canal do Telegram, eu vou pegar, o endereço dele, tá aqui ó, vou pegar aqui ó, o endereço dele, preview channel, aqui ó, vou pegar o endereço dele, e vou, levar para vocês, o cupom do Paypal, tá certo, então, eu vou ajudar vocês agora, meu amigo, mão no play, e a Eliane de Rondônia, Eliane, Eliane de Rondônia, seja muito bem-vinda, e eu vou comer, biscoito de polvilho, na casa da minha amiga Sarah, olha a minha querida amiga Rísia, minha querida amiga Rísia, que está esperando, que está esperando o Henri, está de sete meses, você vê, eu nunca esqueço dos queridos amigos, aqui do canal Flávio Muniz, então pessoal, eu vou liberar agora, eu vou trocar até, aqui a descrição, vamos lá, deixa eu trocar, eu vou escrever aqui, ao vivo, para vocês verem, ao vivo, ó, cupom do Paypal, 50, join, join, só que você tem que cadastrar, cadastrar no Telegram, Telegram, tá, então é o seguinte, sem mais enrolação, tá aqui, esse aqui, é o canal do Telegram, é o meu canal do Telegram, então, como é que vai funcionar? Muito obrigado, Patrícia, vamos comer polvilho, polvilho frito, na casa da minha amiga Sara, tá certo? Então é o seguinte, todo mundo, entra no canal do Telegram, todo mundo, entra no canal do Telegram, que também está aqui, ó, no link da descrição, ó, pode ver que está aqui, no link da descrição do vídeo, está no link da descrição do vídeo, quem caiu de paraquedas, como a Edivana, e ela é do Maranhão, caiu do paraquedas, caiu de paraquedas, ela é do Maranhão, se inscreve no canal, porque eu já falei para vocês, que hoje, que hoje, às nove da noite, vai ter um vídeo novo, como ganhar dinheiro aqui no YouTube, só para ouvir música, não é ver vídeo, é ouvir música, então fiquem aqui. Pessoal, o cupom está no grupo do Telegram, desejo a vocês muita saúde, um ano novo repleto, de bênçãos para todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês ganhem dinheiro, como essa galera aqui, que postou aqui para mim, no canal do Telegram, Flávio, obrigado, eu já ganhei, valeu pela recompensa, eu quero o depoimento de vocês, me mandem stories, tá bom? Depois que vocês ganharem também, hoje às oito horas, nós temos um vídeo novo, pessoal, quem caiu de paraquedas, caiu de paraquedas, se inscreve no canal, eu quero agradecer aqui, os 245 likes, conseguem dar mais 5 likes, para chegarmos nos 250 likes, fala meu nome, por favor, agora, Edivana, Edivana Cristina, um ótimo Natal para você, Edivana, muita saúde, muito sucesso, que vocês, sejam iluminados, sempre por Deus, o cupom do Paypal, está fixo aí, está fixo aqui no chat, olha, entra no Telegram, entra no Telegram, certo? E o cupom está no Telegram, e aí você tem que se cadastrar no Telegram, esmagar o dedo no like, e também me seguir no Instagram. Pessoal, muita saúde, muita saúde, muito sucesso, um maravilhoso, maravilhoso, para todos vocês, um ano maravilhoso, que Deus abençoe vocês, e que abençoe a família de vocês, olha só, quem caiu de paraquedas, está aí, esmaga o dedo no like, vamos tentar chegar a 300? Vamos tentar chegar a 300? Vamos tentar chegar a 300? Olha lá, Jason, tem que ir no canal do Telegram, vai no canal do Telegram, que o cupom está lá, não dá para colocar mastigadinho na sua boca, GH Jason, entendeu? Então, tem que fazer o passo a passo. Miguelito, sucesso, Pathy, sucesso, Máquinas no Calibre, sucesso, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Saúde, sucesso, muito saúde, muito sucesso, e uma super revolução de resultados no ano que está chegando, um beijão a todos. Tchau. 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 Tchau.